Olá pessoal, você pode imaginar como é difícil a vida para pessoas com mais de 2 metros de altura? Todas as portas são muito baixas, é simplesmente impossível caber em um assento de avião na classe econômica e você tem que se curvar para falar com todos ao seu redor. Você provavelmente acaba se acostumando com isso, mas ainda assim parece bem difícil, né? No vídeo de hoje vamos falar sobre as pessoas mais altas do mundo e de como é a sua vida diária. E você aí escreva nos comentários qual é a sua altura, talvez tenha verdadeiros recordistas entre os nossos seguidores. Vamos lá! Lindsay Hayward Essa mulher da Califórnia tem cerca de 2 metros e 4 centímetros de altura, mas quando era adolescente, Lindsay era 6 centímetros mais alta. Ela os perdeu devido a uma hernia de disco. Essa moça dos Estados Unidos ficou famosa graças às competições de luta, onde durante muito tempo foi uma verdadeira estrela, participações em vários programas de televisão e também trabalhos de atriz. Na 12ª temporada da famosa série Médica Grey's Anatomy, ela interpretou uma paciente com um tumor hipofisário, uma condição que, diga-se de passagem, ela não tem. Além disso, ela teve participações mais destacadas no cinema, o que fez com que, em 2013, ela estabelecesse o recorde Guinness de atriz mais alta em um papel principal. No programa My Giant Life, do canal de TV americano TLC, ela conta e mostra como é viver com essa altura tão enorme. Em primeiro lugar, é preciso aguentar uma atenção redobrada onde quer que você vá. Em todos os lugares, em um bar, um consultório médico, uma loja de produtos para casa, um avião, as pessoas fazem questão de lembrar a Lindsay o quão alta ela é. Ela provavelmente deve morrer de vontade de responder, é mesmo? A carreira dela no mundo da luta começou em 2008, pouco depois dela fazer 20 anos. O dono de uma escola de luta livre com sede na Flórida anotou e a ofereceu aulas gratuitas. Depois de um ano de treinamento, a americana foi convidada para lutar em uma das mais famosas promoções do mundo da luta, a WWE. Lá, ela se apresentava com o nome de Isis de Amazon. Os combates em que a garota mandava homens adultos para o outro canto do ringue em questão de segundos encantavam o público. Segundo a Lindsay, ela via suas apresentações no ringue como uma preparação para a carreira de atriz. Em 2012, ela deixou a promoção e se dedicou às gravações. Dalip Singh Hanna Esse lutador indiano, mais conhecido como o Grande Kali, sofre há muitos anos de acromegalia, uma doença que compromete o funcionamento da glândula pituitária. Um dos possíveis sintomas é o aumento descontrolado do tamanho de uma pessoa, mesmo após o término do período de crescimento biológico de seu corpo. Por isso, esse cara cresceu até 2,21 metros. Mas esse gigante, cujo nome verdadeiro é Dalip Singh Hanna, decidiu usar esse recurso ao seu favor. Desde cedo, o cara começou a treinar pesado, algo que mais tarde lhe rendeu dois títulos de Mr. India e um cargo na elite da polícia do país. Em 2006, o fisiculturista recebeu um convite para se apresentar na lendária promoção de wrestling WWE. Lyle conquistou o título de campeão mundial dos pesos pesados. Mas é claro, o Grande Kali teve que superar muitas dificuldades pelo caminho. Em primeiro lugar, foi muito difícil encontrar um bom treinador e um equipamento adequado para suas medidas. Em segundo lugar, o atleta teve que gastar uma grande quantidade de dinheiro para manter a dieta necessária. O Dalip conta que devido ao treinamento ativo e ao enorme tamanho de seu corpo, ele tinha que comer 5 frangos inteiros e cerca de 40 ovos por dia para manter os níveis de proteína no seu corpo. Há alguns anos, o Grande Kali encerrou sua carreira de lutador, mas agora dirige sua própria escola de luta e já há algum tempo se tornou um cidadão americano. Até hoje, ele é considerado um dos maiores lutadores da história do esporte, além de ser a maior pessoa do mundo do levantamento de peso. Neil Fingleton Os fãs mais dedicados de Game of Thrones vão se lembrar que na quarta temporada da série, o gigante Meg, o Poderoso, arrombou as portas do Castelo Negro com as mãos. A pessoa que faz esse papel não estava em pernas de pau nem era fruto de um árduo trabalho de computação gráfica. O nome daquele cara era Neil Fingleton e ele era o ator mais alto do mundo. Sua estreia ocorreu em 2011, quando o britânico fez o papel de guarda-costas em X-Men Primeira Classe. Dois anos depois, Neil estrelou o filme de ação 47 Ronins, onde trabalhou lado a lado com Keanu Reeves. Antes da carreira de ator, o cara se dedicava ao basquete profissional. Assim, esqueçamos de dizer, sua altura era de 2 metros e 32 centímetros. O tamanho do ator não era consequência de alguma doença ou síndrome hereditária. Todos na família dele sempre tiveram alturas de mais ou menos 2 metros, inclusive a irmã e a mãe. O Neil nunca considerou sua peculiaridade um problema, exceto pelo fato de que todos os dias precisava lidar com comentários e perguntas mal educadas. Quanto ao resto, ele estava muito mais preocupado com a perspectiva de ficar completamente careca, segundo ele mesmo afirmou certa vez. Infelizmente, Neil morreu muito jovem, aos 36 anos. A causa oficial da sua morte foi insuficiência cardíaca. Yao Defen A história da próxima pessoa do nosso vídeo, a chinesa Yao Defen, é um pouco mais trágica. A menina nasceu em 1972 e era uma criança absolutamente normal. Seu peso era de 2,8 kg, o que é considerado bem pouco para um recém-nascido. Mas depois de alguns anos, a garota de repente começou a mostrar um apetite como nunca antes e a crescer como se estivesse tomando fermento. Aos 11 anos, sua altura era de quase 1,90 metros e aos 15 já havia ultrapassado a marca dos 2 metros. Quando os pais de Yao foram ao médico, descobriu-se que um tumor hipofisário estava se desenvolvendo no cérebro da menina, o que a fazia sofrer de gigantismo. O desenvolvimento da doença poderia ser parcialmente interrompido por uma operação cara, mas a família simplesmente não tinha esse dinheiro. Depois de atingir a maior idade, era hora de decidir como organizar a vida futura de Yao. Algumas empresas e treinadores tentaram transformar a garota em atleta, mas não deu certo. Ela era fraca demais para sua altura. Além disso, a chinesa não sabia ler e escrever, então o jeito que ela achou de ganhar dinheiro foi viajando com seu pai e se apresentando. Em 2002, ela finalmente foi operada graças a uma campanha de arrecadação de fundos na televisão britânica. Ela finalmente parou de crescer, mas a calma não durou muito. Depois de alguns anos, o tumor voltou a crescer e Yao teve que se submeter a um tratamento urgente em Xangai. Depois disso, ela voltou para casa na esperança de que os remédios finalmente funcionassem, mas sua condição não melhorou. Todo esse tempo, Yao se sentia muito deprimida e sozinha. Foi nessa época que conheceu Zhang Juncai, uma das pessoas mais altas do mundo com 2,42 metros de altura. O encontro que aconteceu num hospital deixou a menina muito feliz e lhe deu esperança e força. Infelizmente, em 2012, a chinesa acabou morrendo por falta de tratamento adequado. Ela tinha 40 anos. Igor Vovkovinsky Em 2013, a cantora ucraniana Zlatognevich se apresentou no palco do famoso festival de música Eurovision. Ela conquistou o terceiro lugar na competição e é lembrada por muitos fãs pelo seu show. Entre outras coisas, por uma performance inusitada, um enorme gigante entrou em cena com a artista. O nome desse gigante é Igor Vovkovinsky e sua altura é de 2 metros e 34 centímetros. Este cara nasceu na União Soviética, mas aos 7 anos mudou-se com seus pais para os Estados Unidos. Essa era a única oportunidade de conseguir ajuda para um menino que sofria de disfunção hipofisária desde pequeno. Desde então, Igor vive em Rochester, no estado de Minnesota. Para impedir que ele parasse de crescer, os médicos fizeram 16 operações. Mesmo assim, este cara ainda sofre muito com suas características físicas. Suas costas e pernas, por exemplo, doem cronicamente e a escolha de sapatos adequados é uma verdadeira tortura. Aliás, tem uma história interessante a esse respeito. Em 2012, a Reebok presenteou esse cara com três pares de tênis personalizados, com a inscrição Igor, cada um custando cerca de 25 mil dólares. Sun Mingming e Xu Yan Quando você é tão alto, pode ser difícil viver com uma pessoa que tenha menos da metade do seu tamanho. Mas as pessoas desse casal da China são perfeitos um para o outro. Sua altura total é de 4 metros e 23 centímetros. Mas mesmo assim, Sun ainda é algumas cabeças mais alto do que sua esposa. Em 2013, esses dois entraram para o livro Guinness dos Recordes como o casal mais alto do mundo. O curioso é que os dois cônjuges dedicaram suas vidas aos esportes. Sun Mingming é, além de tudo, o jogador de basquete mais alto do mundo. Ele joga pelo time de sua província natal, Heilongjiang. Já sua esposa, Xu, brilha no time local de handball. Sultan Kosen Você provavelmente já está um pouco confuso com o nosso ranking de gigantes. No momento, o fazendeiro turco Sultan Kosen é considerado o homem mais alto do mundo. Sua altura é de 2 metros e 51 centímetros, mais alto do que o pé direito da maioria dos apartamentos. Esse cara é também o dono de outro recorde do Guinness, o de pessoa com as maiores palmas das mãos. Seu comprimento é de 28 centímetros e meio, um pouco menos que a altura de uma folha A4. Como muitas outras pessoas, com muito mais de 2 metros, o Sultan sofre de um tumor na hipófise desde a infância. Em 2010, o seu processo de crescimento descontrolado pôde ser interrompido. Ele foi operado nos Estados Unidos com uma inovadora tecnologia chamada Gamma Knife. Devido a sua característica peculiar, o Sultan nunca terminou os estudos, então decidiu dedicar a sua vida à agricultura. Esse cara tenta encontrar vantagens na sua altura, como por exemplo, poder trocar a lâmpada do lustre em alguns instantes e ajudar a sua mãe nas outras tarefas domésticas. Mas também tem desvantagens, claro, como a busca por roupas e sapatos. Tente encontrar calçados tamanho 62 em uma loja. Robert Wedlow Este aqui é o homem mais alto que já viveu na Terra. O americano Robert Wedlow nasceu em 1918, quando os médicos ainda não conheciam bons tratamentos para tumores hipofisários e nem como realizar operações tão complexas no cérebro humano. É por isso que o homem não parou de crescer até a sua morte em 1940. Quando ele faleceu, a sua altura era de 2 metros e 72 centímetros. Apesar de sua doença progredir ativamente, o cara conseguiu se formar na escola e entrar para a universidade de direito. Mas ele não chegou a se tornar um advogado. O Robert começou a se apresentar nos Estados Unidos com um circo itinerante. O público se apaixonou por ele e lhe deu um apelido de gigante gentil. Devido à falta de tratamento, a saúde de Robert piorou rapidamente. Aos 20 anos, ele não conseguia mais andar sem a ajuda de muletas. Certa vez, durante uma performance, uma bengala de madeira acabou machucando a perna do artista. A ferida infeccionou e rapidamente evoluiu para uma sepsis. Eles tentaram salvar a vida do rapaz com transfusões de sangue e medicamentos, mas depois de alguns dias, ele acabou morrendo. Cerca de 40 mil americanos compareceram à cerimônia de despedida de Robert em Alton, no estado de Linóis. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender. Para fazer tudo isso e até mesmo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma